O tratamento G Melhor não poderia deixar de fazer uma singela homenagem àquele que muito fez pelo nosso grupo de estudo e também pelo Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento da UFV, o ilustríssimo professor Dr. Cosme Damião Cruz, que aposentou neste ano de 2020 após 40 anos de contribuição à Ciência Brasileira e à Universidade Federal de Viçosa. O professor Cosme Damião Cruz, que nos assiste neste momento, é agrônomo e mestre em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade de São Paulo. É autor de aplicativos computacionais GENES, que completou 30 anos neste ano de 2020, GEBOL, GEGMOL, GDM, para análise e estudos biométricos e de genômica. Possui grande experiência nos temas envolvendo o uso da biometria e da genética molecular no melhoramento vegetal. Neste momento, nós iremos apresentar pequenos vídeos com depoimentos de pessoas que conviveram mais próximo ao professor Cosme nestes 40 anos de carreira. Apresentaremos os depoimentos do professor Dr. Leonardo Lopes Bering, ex-orientado do professor Cosme e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento da UFV, do professor Pedro Crescêncio Carneiro, ex-orientado do professor Cosme, professor do Departamento de Biologia Geral da UFV, e do professor Dr. Aloysio Borei, professor do Departamento de Agronomia da UFV, que fez a graduação junto com o professor Cosme. Obrigada. É com muita satisfação que estamos aqui hoje para dar o nosso depoimento. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Qual foi o principal evento de 1976? Para alguns, pode ter sido o lançamento da companhia Computadores Apple por Steve Jobs. Para outros, pode ter sido o voo comercial do primeiro jato de passageiros do mundo, o Concorde. Mas, para mim, foi um evento que aconteceu naquele prédio ao fundo, o edifício Arthur Bernardes, ainda quando eu era estudante do Colégio de Aplicação da UFV, o Colune. E naquela época, depois da nossa primeira prova, eu tive a oportunidade de conhecer o aluno que havia tirado a maior nota da nossa turma, o Cosme Damião Cruz. Nascia ali uma amizade para a vida toda. Muitos anos se passaram e essa amizade continua bastante profícua. Mas se engana aqueles que pensam que Cosme sempre foi o primeiro aluno. No ano anterior, 1975, Cosme tomou um trem que vinha da cidade para o campus da universidade para assistir aqui um evento. E, chegando ao campus, desceu e, lamentavelmente, tomou um tombo, batendo a cabeça numa pedra. O que aconteceu foi que ele precisou de buscar recursos médicos, foi para o hospital, não foi um tombo muito simples, mas a sequela, de qualquer forma, foi extremamente positiva. Desde que o Cosme bateu com a cabeça na pedra, ele passou a ser sempre, sempre o primeiro aluno da turma. Aplicado, brilhante. E Cosme é dono de uma cabeça afiada, uma mente brilhante e muito rápida. E tendo contribuído de diversas formas na sua carreira profissional. Ingressamos no vestibular juntos em 1977. E, durante esse período, surgiu uma competição bastante saudável. Logo, eu memorizei o número de matrícula do Cosme. Por quê? Porque eu queria sempre saber quanto que o Cosme tinha tirado, para saber se a nota que eu havia tirado estava boa ou ruim. Mas, para surpresa minha, muitos anos mais tarde, ele disse o mesmo, que, muito cedo, ele memorizou o meu número de matrícula, para também saber como é que a nota dele estava. Mas, obviamente, Cosme sempre brilhava muito mais do que qualquer um de nós outros colegas do curso de agronomia. Fim do curso de agronomia, começamos o mestrado. Cosme, na genética e melhoramento, trabalhando com milho. E eu, na genética e melhoramento, trabalhando com soja. Ali também consolidamos a nossa parceria. Cosme, rapidamente, passou num concurso para o professor na universidade e as suas contribuições para a ciência e para a formação de recursos humanos só se estenderam. Desenvolveu softwares, diferentes programas para computador, escreveu livros e formou um grande número de recursos humanos, de pesquisadores que estão na iniciativa privada e no setor público também. Além disso, Cosme tem outras e importantes contribuições, como, por exemplo, o IDATA, resultado de sua iniciativa, quando ainda era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na UFV e que está prestes a ser inaugurado agora no campus da UFV. Cosme tem trilhado uma carreira de muito sucesso, imbatível, e tanto prova disso é que muitos vêm estudar aqui na Universidade Federal de Viçosa, porque na UFV nós temos o professor Cosme Damião Cruz. Cosme já está aposentado, mas eu quero dizer que, Cosme, o seu legado fica de forma eterna. Cosme, por exemplo, tocar o trole, cabeças vão rolar na tese, todos esses jargões que você cunhou ao longo da história, aqui estão e vão continuar conosco por muitos e muitos anos. Dentre os programas de computador que ele desenvolveu, está o Gênesis, que é utilizado por um grande número de pessoas, e foi a persistência do Cosme de estar evoluindo com a ciência que fez do Gênesis um programa com tão grande longevidade e tão grande abrangência. Mas ele não ficou restrito ao Gênesis, não. Ele desenvolveu o GQBOL, o GEBOL e outros programas de informática. Depois de falar um pouco da sua competência e das suas contribuições na área científica, eu não poderia deixar de registrar que Cosme é dono de um coração gigante, um ser humano simples, sempre pronto e alegre para ajudar os seus alunos e alunos de outros colegas. Cosme, você não existe, sou seu fã número um. Obrigado, um beijo, meu irmão. Meu nome é Leonardo Bereng, eu sou o atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Viçosa, um programa que vai completar no próximo ano 45 anos de existência, um programa conceito 7 da CAPES, então, um programa de excelência internacional. E estou aqui, na verdade, para falar um pouco do professor Cosme. E ao falar do professor Cosme, eu tenho que lembrar do programa de pós-graduação que eu coordeno. Antes de começar a falar do meu programa de pós-graduação que eu coordeno, vamos lembrar aqui um pouquinho da carreira do professor Cosme. O professor Cosme, ele foi aluno do Colune, a nossa instituição, e após o Colune, ele ingressou no curso de agronomia no ano de 1980, ele formou aqui na UFV, ele virou engenheiro agrônomo e ganhou a medalha de ouro Arthur Bernardes, uma medalha concedida, naquela época, aos alunos que têm notas apenas acima de 90 no seu currículo. Uma vez formado, ele vai vir para a nossa área de genética e melhoramento. Na área, sem ser de pesquisa, o professor Cosme trabalhou muito na nossa instituição. Ele foi diretor do Registro Escolar no ano de 1992, ele foi, no ano de 1993, virou professor titular, ele foi presidente do Conselho Editorial da Editora no ano de 2002, ele foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação em 2008 e ganhou outras medalhas, outros prêmios concedidos pela instituição. Ele ganhou a medalha de ouro em mérito ensino no ano de 2016, a medalha Belo Lisboa e a medalha de ouro Peter N. Rolfes também, pela contribuição efetiva que ele tinha no desenvolvimento institucional. Eu tenho até que olhar essas tantas feitas pelo professor Cosme antes de chegar ao programa de genética e melhoramento. Então, veja que ele é uma pessoa envolvida com a instituição UFV, isso é muito importante. O nosso programa teve início em 1976 a nível de mestrado, e em 1979 a nível de doutorado. Então, ano que vem, como eu disse, ele completa 45 anos. O professor Cosme foi aluno do programa de genética e melhoramento da UFV e ele defendeu a tese, a dissertação, no dia 12 de agosto de 1983, sob orientação do professor Carlos Cediano. Então, nesse momento, ele era mestre. No ano de 1994, durante o período de quatro anos, ele foi coordenador do programa de pós-graduação em genética e melhoramento. Além disso, o professor Cosme é o orientador com o maior número de orientados da história do programa de pós-graduação em genética e melhoramento. Ele orientou 60 estudantes aqui no nosso programa de pós-graduação, sendo que foram 19 de mestrado e 41 de doutorado. Além desses, tiveram outros 21. Então, o professor Cosme já teve 81 orientados no seu âmbito profissional. Mais do que isso, ele publicou alguns artigos. Provavelmente, eu estou falando de uma informação desatualizada, eu deixei para gravar esse vídeo hoje, sexta-noite, para que ele fosse o mais atualizado possível. Hoje, ele tem 661 artigos publicados no nosso evento aí na segunda-feira. Provavelmente, esse número já está desatualizado. Então, qualquer erro, por favor, desconsiderem. Vão ser mais de 661 artigos. Alguns livros importantíssimos da nossa área de biometria são do professor Cosme, Livro de Genética e Contestativa, ou Modelos Biométricos I, II, Diversidade Genética e Estatística Genômica, Inteligência Computacional Multivariada, Genética de População, Programa Gênesis, Genética Básica. Ou seja, vários livros que nós utilizamos são da autoria do professor Cosme. Além disso, ele participou muito na formação dos estudantes, além de aula. Ele participou na formação através de bancas de pós-graduação. Então, o professor Cosme participou de mais de 350 bancas, desde bancas de dissertação de mestrado, bancas de tese de doutorado e bancas de qualificação. Desde então, o professor Cosme é um profissional altamente reverenciado, que a nossa universidade merece todo o respeito e fazer toda essa menção a ele neste evento. Afinal de contas, ele trabalhou na área administrativa, ele trabalhou na área de ensino, ele trabalhou muito na área de pesquisa e extensão. O agradecimento ao amigo Cosme aqui, da minha parte. O professor Cosme foi meu mentor na minha vida acadêmica, ele foi meu orientador de doutorado e um amigo pessoal que eu tenho. Mas hoje aqui, como coordenador do Programa em Genética, eu tenho que deixar o meu muito obrigado por sua contribuição nesses 45 anos do nosso programa. Do mesmo jeito que foi você que puxou aí a nossa comemoração de 40 anos do Programa de Genética, tenho certeza que vai ser o seu entusiasmo que vai fazer com que a gente comemore ainda mais os nossos 45 anos do ano que vem. Muito obrigado, professor Cosme. Tenho todo o sucesso na sua vida que ainda há de proporcionar muitos frutos à nossa instituição. Um grande abraço. Fiquem bem. Inicialmente, quero agradecer o Grupo G Melhor pelo convite para prestar essa homenagem a um dos mais brilhantes professores da Universidade Federal de Viçosa, UFB, o professor Cosme Damião Cruz. É uma honra, professor Cosme, poder lhe prestar uma homenagem. Sei que o tempo é curto para este feito da forma que você merece. Assim, a homenagem será bastante restrita, mas tenha certeza de que ela é genuinamente verdadeira e de coração. Sei que a minha fala representa a de vários de seus ex-orientados, alunos, colegas de departamento e UFB, de parceiros de trabalho, admiradores e, principalmente, de muitos e muitos de seus amigos. Eu tive a honra e a grata satisfação de ser seu aluno, orientado, colega de departamento, Departamento de Biologia Geral e de setor, setor de genética aqui do Departamento de Biologia Geral, de ser seu parceiro de trabalho e amigo. De todas essas honrarias, posso lhe dizer que a maior delas é poder dizer que sou seu amigo. Você é um amigo que podemos confiar sempre. É aquele amigo que não precisamos perguntar se podemos contar com a sua ajuda. Sem perguntar, nós contamos com você sempre, em qualquer que seja o assunto. São inúmeras as qualidades do professor Cosme. Mas uma me chama muita atenção. É que em todas as situações em que convivemos com você, sempre aprendemos algo novo e de grande valor. Você nos ensinou não apenas lições do campo científico, mas valores pessoais e profissionais que levaremos para a nossa vida toda. E é por isso que você será sempre chamado de professor Cosme. No campo profissional, você é brilhante. Brilhante como professor, pesquisador, gestor e principalmente líder e que nós devemos sempre nos espelhar. Não tenho dúvidas que o patamar de destaque alcançado pela biometria na UFV e em nosso país se deve em grande parte à sua competência e dedicação a essa área. Você não só criou as disciplinas de modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético 1 e modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético 2, mas elaborou os livros de modelos 1 e de modelos 2. Livros textos básicos para essas disciplinas em nossa universidade e também em diversas outras. E ainda complementou com a criação do programa Gênesis para efetuar todas as análises referentes aos temas abordados nesses livros e nessas disciplinas. Você também criou várias outras disciplinas na área de diversidade genética, genômica, redes neurais e artificiais, genética quantitativa e predição, bem como inteligência computacional. E para todas essas disciplinas, você elaborou material didático, seja na forma de livros e rotinas implementadas nos programas computacionais, Gênesis, Gmol, GQmol e vários outros. Posso dizer que com mérito, isso é ser um profissional completo no campo da educação. Particularmente, quero destacar que você mudou a minha vida quando me apresentou à biometria, quando me preparou para ser um docente, quando me abriu as portas a esta área, me oferecendo para serem ministradas as disciplinas de genética quantitativa de graduação e modelos biométricos 1 e modelos biométricos 2 de pós-graduação. E quando me convidou para fazer parte da autoria dos livros de genética, bem como dos livros de modelos biométricos 1 e modelos biométricos 2. Não tenho dúvidas em afirmar que a maior parte do meu sucesso profissional dejo a você. Por tudo isso e muito mais que aqui não destaquei, é que nós te admiramos e te respeitamos tanto. Tudo aquilo que fez por nós, não há fortuna que pague, mas saiba que você terá sempre a nossa gratidão e sempre será por nós chamado de professor Cosme. Receba neste momento o meu abraço sincero e não tenho dúvidas que este é o desejo de todos aqueles que com você convive ou conviveu, por mais curto período que seja. Abraço e eterna gratidão. Bom dia a todos. Bom, através das palavras desses profissionais tão competentes, fica muito evidente a contribuição, a grande contribuição do professor Cosme ao meio científico e também ao meio acadêmico. E nesse momento nós daremos a oportunidade ao professor Cosme, iremos passar, então, a palavra ao professor Cosme Damião Cruz. Professor, pode ficar à vontade neste momento. Pois bem, gostaria de agradecer a todos. Eu acho que o grande efeito agora, neste momento, é saber que eu sobreviveria a tanta emoção, a tantas palavras carinhosas de grandes amigos e de pessoas que a gente estima muito. Então, a gente fica muito grato de poder estar inseridos num evento desses, separar um tempinho que vocês estão dedicando a fazer uma homenagem, uma lembrança do meu nome. E eu, então, gostaria, neste momento, de deixar registrado um agradecimento a todos. Não só pela homenagem, mas, principalmente, pela forma carinhosa em que eu recebo essas homenagens, essas palavras mais do que sinceras, de pessoas que, igualmente, eu admiro tanto. Então, agradeço, primeiro, ao Gê Melhor, na pessoa do Lucas, do Michel, e a assistência do grupo, e aquelas pessoas do Gê Melhor, que é um precedeiro, que faz desse grupo, um grupo ativo, com atitude, com relevância, com compromisso, também com a formação dos colegas e com a interação dos professores. Agradeço aos meus colegas professores, e não tem como expressar sentimentos em relação aos irmãos, filhos, e eu não sei como dizer, ao professor Luiz Moren, ao professor Leonardo Beric, ao professor Pedro, tão estimado, e tantos outros, que a gente sente esse carinho, que gostaria de agradecer pelas portas que se abriram, pelas parcerias que foram feitas, pelas interações que foram estabelecidas. Então, uma vida de atividade, uma vida acadêmica, essas parcerias são fundamentais, mas não foram, como vocês percebem, e aí a minha satisfação de chegar aos meus 40 anos, feliz porque foram parcerias que deixaram esse rastro, que deixaram essa memória de bons momentos e chegar hoje, comemorar como poderia estar comemorando também o sucesso de todos os anos. Sou muito grato por tudo, sou feliz, espero ter dado essas contribuições. Eu iniciei a minha carreira em 1903, na genética do movimento, me apaixonei pela genética, me apaixonei por uma das áreas da genética que eu achei mais formosa, o que mais me atraiu, que foi a biometria, e o que eu fiz durante todos esses anos foi uma coisa só, dedicar a biometria e dedicar, gostando daquilo que se fazia. E vocês, nesse evento, eu já vi alguns palestrantes, conheço a competência daqueles que virão a seguir, e vocês perceberão também que todos eles, por exemplo, o professor Magno, o professor Gatane, eles vão transmitir conhecimento para vocês, mas, essencialmente, conhecimento se acompanhando pela paixão que eles têm pela área que dedicaram. e, para mim, não foi diferente, essa paixão me acompanhou e eu caminhei, uma boa caminhada, porque caminhei com esses grandes amigos que aqui falaram e tantos outros do departamento, todo o meu departamento de biologia geral, o departamento de fitotecnia, que me abre as portas, o departamento de estatística, as instituições, as instituições, como o Piracicaba, as inspirações do professor, do meu orientador, o professor Cedrão, o Zé Carlos Silva, o professor Roland Rancos, o professor Zé Blanco, tantas, né, grandes pessoas que têm enorme contribuições, inspirações, e eu sou grato a todos vocês. E eu espero que vocês, que muitos de vocês que nesse evento estão se atualizando ou estão ingressando na pesquisa, na genética do governamento, que percebam isso que o mais importante é contribuir efetivamente com a sociedade, a sociedade brasileira precisa de muita contribuição, aproveitar a aptidão de vocês e transformar esse trabalho, essa aptidão sua em algo que seja feito com dedicação, com carinho, com amor, e você vai ver que esse é um caminho, é uma troca. Muitos virão e vão te corresponder e vão te enriquecer mais do que aquele serviço que você está propondo a ser feito. Eu agradeço muito nesse momento, né, estou controlando aqui, controlei, tomei meus medicamentos, eu tive uma aposentadoria meia inesperada, dada a descobernia de saúde que eu tive, então eu me preparei melhor hoje, mas eu sinto muito grato, muito emocionado e satisfeito de estar aqui com vocês, entre pessoas que eu admiro tanto e que representam aquilo que a gente trabalhou durante 40 anos. Muito obrigado e um bom evento para todos vocês. Muito obrigada, professor Cosme, em nome da comissão organizadora do 11º Simpósio Internacional de Genética e Melhoramento, nós gostaríamos de agradecer a sua participação em nosso evento. É uma pena, né, que devido às circunstâncias atuais, nós não podemos ter o evento de modo presencial e se assim fosse, o senhor teria a oportunidade de conhecer outros alunos que, embora não tiveram aulas com o senhor, estão usufruindo do seu material, dos seus aplicativos computacionais, dos seus livros e de toda essa história que o senhor construiu tão bela dentro do meio acadêmico e científico. Nós só temos a agradecer por toda a sua contribuição e desejar muito sucesso e paz nessa nova etapa da sua vida. Muito obrigada. 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 Obrigada.